Olá, muito boa noite para você que nos acompanha, pois é, esse problema no pouso desse avião aqui no Aeroporto Internacional de Florianópolis, na madrugada de hoje, gente, duas horas da manhã. O problema é que interditou até agora a principal pista de decolagem, cancelando diversos voos que chegariam ou sairiam aqui da capital. O avião ficou com pneus furados bem no momento do pouso. O Arles Amaro, que vocês viram há pouco aí com o Zanotto, está de volta, vai abrir aqui a nossa edição, atualizando tudo isso para a gente, né, Arles, que já nos escuta, e também relembrando que essa não é a primeira vez que tem problema na pista principal e que o Aeroporto Internacional de Florianópolis fica fechado. No ano passado, houve um problema e quase 24 horas de interdição da pista principal, né, Arles? Muito boa noite para você. Traga, por gentileza, as últimas informações, atualiza para a gente a situação aí no Aeroporto Internacional. Oi, Márcio, boa noite para você, para quem está com a gente. Bom, a imagem aqui atrás de mim fala por si só, né, o saguão continua lotado de passageiros desde cedo, muita gente ainda está tentando remarcar o seu voo, se reacomodar ou ir para algum hotel, tudo isso, né, com o suporte das companhias aéreas, mas o que o pessoal tem relatado por aqui é que a comunicação está um pouquinho, está tendo dificuldade, o pessoal está tendo dificuldade de conseguir remarcar, de conseguir saber quando vai conseguir sair ou pousar aqui de novo em Florianópolis, né? Muitos desses passageiros estavam por aqui de férias, estavam em compromissos a trabalho, retornando hoje para os seus destinos de origem e estão presos aqui no aeroporto por conta desse incidente, né? Foi por volta das duas horas da madrugada que o voo 4225 da Azul, que veio de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, pousou aqui por volta das duas horas da manhã e, segundo um passageiro, relatou num post na internet, ele disse que o pouso aqui foi um pouso acompanhado de uma freada brusca, o que acabou estourando, né, acabou ocasionando aí a danificação nos pneus, os quatro pneus da aeronave que continua na pista foram danificados e, por enquanto, não tem previsão. A última informação que a gente tem agora é que as equipes que estão fazendo, que vão fazer essa remoção total da aeronave da pista principal aqui do aeroporto já estão trabalhando. As equipes estão lá, o equipamento que vai fazer essa retirada veio numa aeronave cargueira da própria Azul, pousou aqui em Florianópolis e agora as equipes estão no pátio para fazer essa retirada. E o dia todo foi assim, né? Foi com esse caos aqui no aeroporto, muita gente cansada de passar aqui o dia todo, muita gente relatou também que não foi avisada antes de sair de casa, acabou vindo para o aeroporto e aqui passou o dia até conseguir fazer essa reacomodação. Nossas equipes estão aqui no aeroporto desde cedo e a gente preparou uma reportagem para mostrar para você como foi esse dia aqui no aeroporto internacional de Florianópolis. Vamos ver. A Cássia definiu em uma palavra o que foi necessário nesta segunda-feira no aeroporto de Florianópolis. Paciência agora. Sem crianças, imagine. Já não deram a previsão, mas só para amanhã à noite agora. O jeito foi sentar no chão e até deitar. Falta lugar para acordar tanta gente ao mesmo tempo. Enquanto uns esperam, outros tentam alguma solução com as companhias aéreas. A gente está tentando ligação com a companhia, mas até é um momento sem sucesso. Meu compromisso é de trabalho, eu teria que sair hoje, então não faz mais sentido. Então, pelo menos, reembolso de passagem eu preciso ter, né? E daí eu tive que entrar nessa fila, porque lá no embarque já não tem mais ninguém da companhia nenhuma, para tentar a passagem de volta, né? O valor, né? Do lado de fora, ainda na pista, o causador de todo este transtorno. Um avião Embraer 195 da Azul Linhas Aéreas teve problema no trem de pouso no momento da aterrissagem, por volta das duas horas da madrugada. E não tem previsão de quando a aeronave vai ser retirada. A diretora do Procon Santa Catarina veio até o aeroporto tentar entender o tamanho do problema que deixou todo mundo no chão. Então, o que nós recebemos é de que esse equipamento está vindo de fora, só tem um equipamento no Brasil, então até porque se a aeronave for removida neste momento pode danificar a pista, o que é pior. Então a gente vai também entender esse processo de ter somente uma máquina para todo o Brasil, né? O que gera uma certa preocupação, né? Fiscais do Procon Estadual e Municipal estão no aeroporto para oferecer auxílio para os passageiros que não estão recebendo o devido suporte. O Procon irá notificar todas as companhias no prazo de cinco dias para prestar todos os esclarecimentos sobre o ocorrido e toda a providência que eles tomarem em relação a cada consumidor, né? O consumidor tem o seu direito a fazer toda a questão de alimentação, assistência, né? Durante esse período de atraso e do cancelamento do voo, com a devida realocação dos voos ou também, conforme pedido do consumidor, o cancelamento desse contrato com a devida restituição da passagem. Por nota, a Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o aeroporto de Florianópolis, disse que não há previsão de reabertura da pista principal e que trabalha apoiando a companhia para a remoção da aeronave. Em julho deste ano, as operações de pousos e decolagens foram interrompidas por 24 horas, por conta de um avião que saiu da pista no momento do pouso. Recentemente, um forte nevoeiro também prejudicou as operações. Vindo para cá, já no começo das férias, já peguei o aeroporto fechado, já tive um transtorno que tive que transferir a passagem para navegantes e desci navegantes. De lá, tive que voltar para cá, para Floripa e agora de novo, sempre segunda vez consecutiva. O PROCON estadual adiantou que vai marcar uma reunião com as companhias e com a concessionária para buscar soluções mais rápidas para quando estes casos acontecerem. Hoje é importante que o consumidor saiba que não vai sair nenhum voo. Então, aquelas pessoas que ainda têm voo para mais tarde ou à noite, não venham ao aeroporto, façam a remarcação porque vai gerar esse caos. Nós temos que estar preparados para tudo. Então, tem que usar a inteligência artificial, tem que fazer com que as pessoas sejam avisadas de uma forma clara e com rapidez. Bom, aqui no painel, atrás de mim, os voos já aparecem como cancelados. Os primeiros voos da manhã também aqui do aeroporto já aparecem também como cancelados, ou seja, eles não devem sair até que esse trabalho de remoção da aeronave seja feito por completo e a pista seja liberada. O aeroporto aqui internacional de Florianópolis até tem uma pista secundária, mas ela tem só 1.500 metros e, segundo o próprio aeroporto, é um tamanho que não atende as especificações necessárias para as operações acontecerem por aqui com segurança. Agora, uma outra situação bem parecida aconteceu também no aeroporto internacional de Viracopos, que permanece fechado por conta de um problema bem parecido que aconteceu por lá. Um avião Boeing de carga, um Boeing 737, teve os pneus estourados quando pousou hoje, foi no início da tarde. É um avião que também vinha, ele saiu de Campinas, estava sobrevoando a região de Belo Horizonte quando pediu para voltar para o aeroporto e, no momento do pouso, teve esse problema. Então, transtorno também está acontecendo lá no aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Aliás, Márcia, você passou uma situação bem parecida, você viveu esse caos hoje, porque tentava voltar de São Paulo para Florianópolis para apresentar o jornal. Então, conta para a gente como é que foi essa saga para conseguir voltar para casa hoje. Exatamente. Arles Amaro, muito obrigada por todas as suas informações. Já vou pedir à produção para colocar, inclusive, Pedro Mariano. Pedro Mariano já nos escuta também, está lá agora em navegante. Daqui a pouco vai atualizar para a gente a situação, porque eu vi a situação hoje de perto. Semana passada, Arles e Pedro Mariano e telespectadores, eu não sei vocês que nos acompanham todo dia, se vocês lembram, quando comentava com o Pedro Mariano a minha indignação pela falta de cuidado, de atenção com as pessoas lá que estavam perdidas em função do nevoeiro. E aí eu ainda comentei, fiquei indignada, estou triste, porque costumo me colocar no lugar das pessoas, porque estou me sentindo naquele lugar. E hoje, Pedro Mariano, Arles e telespectadores, parece até brincadeira, mas é verdade, eu vivi a situação da falta de informação. E é o que disse a representante do Procon, as companhias, os aeroportos, os funcionários precisam saber o que fazer numa hora dessa. Esse é o pior problema. Lá em São Paulo, ninguém sabia também, empurrava para um lado, para o outro, ninguém nem sabia que o aeroporto de Florianópolis estava fechado. Alguns funcionários acreditem. Ah, o aeroporto de Florianópolis está fechado? Não sei, pergunta para ali, para cá. Então, assim, sair de Florianópolis, de São Paulo, sem saber se conseguiria chegar a Florianópolis, que o comandante muito educado avisou, estamos saindo, se der, a gente pousa em Florianópolis, se não der, vamos parar em navegantes. E, de fato, paramos em navegantes. Saímos do aeroporto, vai para o ônibus. Mas que ônibus? Não tinha ninguém sabendo dos ônibus. E aí você sai perdido e todo mundo perdido. A sensação é exatamente de não saber o que fazer, para onde ir. E isso só aumenta a confusão. E aí acabei chegando, porque acabei vindo com um carro de aplicativo, senão não teria chegado a tempo de apresentar o jornal. E a essência disso tudo é falta de informação, falta de preparo. Então, é muito triste vivenciar. O que eu falava semana passada, que me sentia no lugar das pessoas, hoje eu vivi. E o que eu percebi foi exatamente isso. Quero agradecer, Arles Amaro, pelas informações. Arles, por gentileza, continua por aí. Se precisar, chama imediatamente. Se tiver fato novo, chama imediatamente, que eu volto com vocês.